Bom dia, meus amores, tá um frio, frio, frio. Já dá pra ver que eu não tô mais na Bahia, né? Saí de lá com 30 graus, cheguei aqui, tava 7 graus, cheguei aqui na terça de madrugada, em Canasvieiras, né? Como vocês viram no título, se ficar um pouco de som de venta, porque tá muito ventando mesmo. Aí eu falei, vou lá falar um oi pro meu povo, porque faz tempo que eu não venho aqui, né, gente? Ah, eu não gosto muito de gravar quando não tenho assunto, sabe? Eu sei que podia estar passeando lá, tudo e mostrando pra vocês, mas sinceramente lá, eu não tive muita coragem, assim, de sair com filmadora, com celular, porque diz que Salvador tá muito violento, sabe? Então acabei que ficava meio insegura, fui passear tudo, mas sem celular, sem filmadora, então não tinha como filmar pra vocês, né? E aqui Florianópolis é bem mais tranquilo, né? Só que, sinceramente, gente, acabei me arrependendo, viu? Porque tá frio demais. E eu já observei que eu não sou uma pessoa do frio. Eu gosto do frio pra dormir só. E bom dia. Eu gosto do frio pra dormir só e trabalhar com o ar-condicionado ligado, né? No quente. E infelizmente esse apartamento que eu tô, depois que eu fechei, eu vi que tinha ar-condicionado, mas depois que eu vi que caiu a temperatura, eu esqueci que é que é inverno ainda, né? Acabei perguntando pra moça se o ar-condicionado é só frio, então tô passando um pouco de frio o apartamento, é... Porque é frio, é inverno, né? Sem ar-condicionado fica frio mesmo, né? Vou virar a câmera aqui pra vocês irem vendo a praia comigo, tá bom? Eu cheguei no dia 13, hoje já é dia... Que dia que é hoje? 15, né? Quinta-feira? Tá 15, 16, não sei o que dia, fora da realidade. Aí a gente vai batendo papo, tá bom? Vou virar a câmera aqui. Tá bom? Então, gente, eu... Olha que lindo! Do jeito que eu gosto, vazia... Acho que pra ficar perfeito aqui, a estadia, só precisava ter um pouco de ar-condicionado quente lá, sabe? Aí eu ia ficar feliz, porque eu ia poder trabalhar, vim aqui caminhar de manhã, mostrava pra vocês, ou então caminhava lá no centro também com roupa, né? E depois eu ia pra casa trabalhar e ligava o ar-condicionado, mas tá frio demais. E eu me arrependi, esse arrependimento é uma taça, eu tava seca, arreganhada ali embaixo do túmulo agora. Sei que a gente tem que ser grato, tudo, sou muito grata. Florianópolis é maravilhoso, já morei aqui, né? Um ano, morei no norte seis meses, depois morei no sul mais seis. Eu amo Florianópolis, assim como eu amo também Curitiba. Só que eu realmente não sou uma pessoa do frio, viu? Ai, eu sou do calor. Acordo cedo no calor, quatro horas da manhã já tô acordada, já vou pra minha meditação, depois saio caminhar. É outra vida, né? Você veja, agora são quase, acho que já são mais de dez até agora. Acabei acordando oito horas da manhã até meditar, até levantar, tomar o café, tomar banho, que não dá nem coragem com esse frio, né? E ainda depois vir aqui caminhar, quando eu vejo já é meio dia, né, gente? Ainda vou passar no supermercado agora, olha que bonita. Vou passar no supermercado agora, comprar umas coisinhas que eu não tenho lá. Eu não quero comprar, assim, muita coisa na compra, porque se eu for embora daqui a um mês, porque a minha intenção era assim, se fosse legal o apartamento, eu ficava ali uns três meses até entrar o verão, né? Bom dia. Mas tá frio demais, eu não vou aguentar ficar lá. Por mim, já pegava um avião de novo e ia lá. Olha que coisa mais deliciosa. Por mim, pegava um avião e ia lá para Caju. Na verdade, eu queria ter ido para Belém, sabe? Eu estava pesquisando de Salvador e para Belém, e depois de Belém para Manaus, que eu não conheço ainda, né? Eu queria conhecer esses dois estados também, mas Belém estava muito caro. Estavam, assim, as estadias estavam, assim, de três mil para cima. E uns apartamentos horrorosos, né? E também, na passagem aérea, estava tudo dois mil, três mil, então, para mim, não compensava, né? E aí, encontrei essa aqui para Florianópolis, agora eu descobri porquê, né? Está um frio lascado. E aí, encontrei essa para Florianópolis, paguei com milhas, né? Que eu tenho no programa Azul. E acabei vindo para cá, para Florianópolis. Então, assim, eu amo Florianópolis, né, gente? Não é porque está inverno que eu não gostei daqui. É porque, realmente, o apartamento não tem estrutura, né? Para inverno. Ele é um apartamento de temporada de verão, né? Ele tem ar-condicionado, mas para esfriar, não para esquentar, né? Mas, está bom, né? Estou feliz, vim com segurança, graças a Deus. Depois daquela tragédia que aconteceu, ficou todo mundo mais ressabiado de viajar. Eu não tenho medo, né, gente? Vocês sabem que eu não tenho medo. Mas, eu confesso que esse tipo de avião aí que caiu, eu não me sinto confortável nele também. Apesar que acidente pode acontecer com grandes, com pequenos, com qualquer tipo de avião, né? Pode acontecer o acidente, já falo, acidente é acidente e tragédia, né? Então, eu... Então, eu... não me sinto muito confortável nesse tipo de avião, mas eu vim tranquila, né? Até teve pessoas que questionaram, porque um dia antes de eu voar, teve um acidente também de estourar um pneu. Eu não lembro se foi aqui no aeroporto de Florianópolis. Não, foi. Um avião da Azul mesmo estourou o pneu no pouso, lá aqui no aeroporto de Florianópolis. Ficou fechado o aeroporto, mas, graças a Deus, no dia que eu vim, estava tudo liberado já. E eu não precisei ficar esperando lá, porque atrasou muitos voos, né? Porque desestrutura totalmente a programação de voos, né? De todo o país, na verdade, né? Que acaba interferindo tudo. Mas quando eu vim, não atrasou. Vim, foi um voo muito tranquilo. Até teve pessoas ali que, na hora de entrar, acabaram questionando o comissário se era o mesmo avião que tinha estourado o pneu. Ah, é uma coisa assim bem ignorante mesmo, sabe, gente? Eu acho que a Azul, a qualidade da empresa, não ia colocar um avião que acabou de furar o pneu num dia antes. Imagina que o avião não se troca pneu como troca pneu de carro, né? Que é na hora ali, leva pro pit stop lá e troca o pneu. Não é assim, né? O avião teve que ter que tirar de lá, teve que ter toda uma estrutura pra tirar o avião da pista, encostar o avião lá. O avião tá parado ainda no aeroporto. Quando eu desci... Ai, que coisa mais linda! Acho que é uma ema. Uma gaivotinha. Não sei que passarinho que é aqui. Não vai dar pra vocês verem. Fofo demais, gente! Ai, como eu amo a natureza, gente! Eu preciso da natureza. Eu sou movida a contato com a natureza. E aí, gente, teve... Até eu sentei junto com o comissário que veio comigo, Marcelo, muito simpático, veio me explicando um monte de coisas, assim, de voo, né? Porque quando eu tô com pessoas, assim, que podem me ensinar alguma coisa, eu aproveito mesmo, sabe? Eu peço desculpas e vou perguntando. Então ele me ensinou muita coisa, assim, sobre voo, que eu não sabia, né? Por exemplo, quando cai aquela máscara, que eles falam que assim que a máscara de oxigênio cai, você tem que puxar ela, dar um tranco nela, pra levar pro seu rosto, pra liberar o oxigênio. Só que eu sempre fiquei na dúvida. Falei, pô, eu devo puxar com força ou só puxar? Porque se você puxa com força, você arranca o negócio de lá, né? Olha aquela coisa mais linda. Não quero, quero, gente. Puxa mais fofa, meu Deus, ó. Então, gente, se você puxa forte demais, você arranca a máscara de lá, porque é um fiozinho de nada, de borrachinha, que liga o oxigênio pra liberar. E se você não puxa, você não libera o oxigênio. Então, sempre tinha dúvidas sobre isso. Aí, eu aproveitei e perguntar pra ele e tudo. Ele me explicou que tem que dar um tranquinho, mas não pode realmente ser forte, porque realmente pode arrancar o negócio de lá, né? E ele falou assim, que também eles têm o oxigênio, que eles usam, tipo assim, sabe que nem mergulhador, um tanque de oxigênio que coloca nas costas? Porque daí eles colocam aquele oxigênio no nariz e vão ajudando outras pessoas que não estão conseguindo fazer, fazer, né? O procedimento. Então, eu aproveitei muito. Ele estava indignado até com esse moço que entrou lá questionando se era o mesmo avião, tal, né? Então, assim, vi em um voo muito tranquilo. Eu gosto muito da Ju, né, gente? Eu tenho os probleminhas dela lá, mas pra mim é a melhor companhia aérea que tem, viu? Aí vim, até vim no banco, foi o primeiro banco ali da classe Mais Espaço da Azul que eu tinha pego dois, teve conexão o meu voo, né? Então, eu comprei, escolhi dois assentos na Econômica lá, que era o gratuito, porque esses aí da Mais Espaço Azul você paga, né? Falei, ah, voos rápidos, né? Vou no Econômica mesmo. Eu cheguei no aeroporto da Bahia uma demora de atendimento, né? Um senhor com a cara fechada, veja como a gente julga as pessoas, né? O homem com a cara fechada, falei, gente do céu, que mau humor, né? Veja como a gente julga, a gente julga o tempo todo as pessoas, né? Aí fui lá, eu sou muito educada com todos, né? Independente da pessoa ser educada comigo ou não, eu sou uma pessoa que gosto de ter educação, de tratar as pessoas com gentileza, né? Aí fui conversando com ele, né? Tentei quebrar o gelo ali, ele se manteve o tempo todo fechado, né? Aí ele falou assim, se a senhora quer mudar para os bancos da frente, eu vejo um lugar melhor para a senhora aqui, né? Que seria nesse espaço azul aí, né? Eu falei, ah, eu quero sim, né? Se o senhor puder fazer essa gentileza para mim. Aí ele pegou, me mudou. No primeiro voo para o número quatro. Aí falei, se o senhor põe na janelinha? Ele falou, põe. Mudou para o banco número quatro. No primeiro voo de Salvador até Confins. E de Confins até Florianópolis, ele me colocou no U, que eu vim sentado com esse comissário, né? E aí eu vim pensando, falei, veja como a gente julga, né? A pessoa sem saber. É o temperamento da pessoa que é mais fechado, que não é assim de ficar sorrindo, né? E no fim é uma boa pessoa também, né? Então eu tenho que ficar mais atenta porque eu sou uma pessoa que eu sou muito reativa, sabe? Eu reajo ao comportamento do outro e acabo julgando, né? Isso não é legal, né? Aí já caí em mim, tudo lá que eu tinha feito isso. E é bom porque a gente é humano, né? Nós somos humanos e nós estamos aí com tendência a errar, né? O tempo todo. Mas o importante não é o fato de você não errar. Você não vai conseguir viver na Terra aqui sem erros, né? Você vai cometer erros. Ai, gente, olha como é que tá. Vai cometer erros o tempo todo, né? Desde a hora que a gente acorda, a gente acorda cometendo erros, né? Então o importante é você olhar constantemente pra você e ver se você está errando e refazer isso, né? Mandar energias positivas pra pessoa. É como eu disse, eu sou reativa no sentimento, mas em comparação, comparação não, hein? É contrapartida ao comportamento, eu me comporto bem e acabo... Ai, gente, eu amo isso, ó. E acabo... É tratando bem a pessoa. Não tem porque eu tratar mal, né? Independente da pessoa... É... Ser mais ríspida comigo ou não, eu acabo tratando sempre bem, né? Ó o barquinho. Então aqui, voltando pra nossa conversa, eu fico aqui em Florianópolis mais um mês. Vou ver aqui nesse apartamento, eu vou ficar só mais um mês mesmo, porque provavelmente mês que vem ainda vai estar frio. eu vou ver se eu acho um apartamento que tenha ar quente também, né? Ou então, se eu conseguir uma passagem barata, eu vou pra um lugar que esteja mais quente, porque, ai, gente, eu sinceramente não sirvo pra lugar frio, viu? Tanto que quando dá inverno lá em Belmonte, eu acabo ou fico enfurnada dentro de casa, né? Sem fazer nada, alguma coisa que eu já não aguento mais também. Ou então... Ou então eu venho embora, né? Você vê que eu pego meu avião e venho pro Brasil, né? Então... E eu não sou uma pessoa de frio, eu sou mais de calor, viu? Eu até gosto de frio, como eu disse, mas pra ficar em casa, trabalhando, cozinhando, fazendo minhas coisinhas dentro de casa, se a casa for quentinha, né? Bom dia! Se a casa não for quentinha, não é uma coisa que me dá prazer também. É isso, agora eu fico aqui, então, um mês, depois eu vou ver se eu dou uma passeada no centro também, porque faz só dois dias que eu cheguei. Ontem que eu consegui dar uma arrumada na mala, eu tava bem cansada, porque apesar de serem voos curtos, foram voos... que teve conexão, né? E aí acaba ficando cansativo você ficar no aeroporto. Não deu sete horas, eu saí de sete horas entre embarcar e conexão, sendo que eu fiquei... Vixe, aqui eu acho que não vai dar pra passar, não, hein? Sendo que eu fiquei... Vou voltar pra cá. Sendo que eu fiquei... Saí de casa duas horas da tarde, também peguei um Uber muito bonzinho, que me levou até o aeroporto, e depois vim... Saí duas horas da tarde, cheguei aqui às três da manhã. Só que eu cheguei aqui, gente, sete graus tava quando eu cheguei no aeroporto, e eu não conseguia Uber pra vir, porque como aqui é o norte da ilha e é longe, aí o que que acontecia? Os Ubers, eles acabavam... É Ubers ou Uberes? Acho que é Ubers mesmo, né? Os Ubers, eles acabavam querendo cobrar mais do que dava no aplicativo. Então, chegava lá, eles falavam assim pra mim, ah, deu 88 no aplicativo, né? Eles falavam, eles mandavam mensagem pra mim, falavam, ah, 88 é pouco, eu vou por 130, aí eu fui cancelando, cancelando já tava sete graus de manhã. Aí eu consegui com o mocinho, que ele é venezuelano, ele fez pra mim por cem, falei, não vou conseguir por menos, né? Aquele frio danado, sete graus tava de manhã. Aí eu consegui esse mocinho aí por cem reais, aí eu dei mais vinte pra ele, falei, se eu der mais vinte pra você, você me ajuda a subir com as malas, porque esse apartamento aí é primeiro andar, e é escada, né? Aí ele falou, ah, ajudo sim. Daí ele pegou, me ajudou com as malas, tudo, e eu acabei dando 120 pra ele. Então, talvez pelo horário também, né? Porque a pessoa vinha lá do aeroporto pra cá, dava 40 minutos, eu acho, de viagem de lá pra cá, praticamente outra cidade, né? E também por causa do horário, depois ele ia voltar sozinho, porque não ia ter pessoas pra ele voltar, né? Então, ele acabou, eles acabam pedindo mais, e se você não aceita, eles cancelam a viagem. Mas, no fim, deu tudo certo, eu já tinha calculado mais ou menos mesmo que ia dar uns cem reais, deu vinte a mais, a sorte que eu tinha, né? Esse dinheiro, em dinheiro, né? Se bem que o mocinho falou pra mim que se não tivesse dinheiro, ele tinha também cartão pra pagar. Mas, se eu já tinha dinheiro, eu vou dar em dinheiro pra ele, e tudo bem, né? Aí, cheguei. Graças a Deus, tô lá agora, vou passar no supermercado agora, fazer uma comprinha. Já fui, né? Fazer uma comprinha logo no outro dia que eu cheguei. Aí, descansei bastante, tava bem cansada, acabei nem trabalhando nada, fiquei só lá, debaixo da cobertinha mesmo, e relaxando, né? Aí, hoje, que eu acabei falando, vou dar um oizinho pro povo lá, vou comprar umas coisinhas no supermercado, e volto pra casa. É isso, gente. Então, um beijo pra vocês, vou ver se eu consigo gravar no centro aqui de Canasvieiras, é um bairro bem gostoso aqui de Florianópolis. Na verdade, quando eu morei aqui, eu já conheci tudo, né? Eu tenho até vídeos aqui já, não sei se tá nesse canal ou no canal antigo, que eu tenho mostrando vários bairros, aqui na época eu tinha carro, né? Ela é bem fácil. Então, assim, o que é difícil aqui é que você tem que ter carro, né? Porque pra ir nas praias, você acaba tendo que precisar de carro. Mas vamos ver se eu consigo Uber, alguma coisa, pra dar uma passeada em outras praias também. Até pensei em ficar morando aqui uns meses, aí são seis, sete meses, mas se eu sou uma pessoa que não gosto muito de temporada nos lugares, assim, que lota demais, acaba ficando muito estressante, né? Vai no mercado, não tem jeito, você fica lá todo lotado. Eu não gosto. Tem pessoas que gostam, minha madrinha mesmo adora movimento, tem 90 anos dela, e ela adora local, assim, barulhento, né? Mas é gosto de cada um, né? Eu já sou uma pessoa mais calma, já sou mais pacata, já gosto mesmo de estar tranquila no meu canto, né? Gente, eu deixo, então, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, vou ver se eu consigo gravar aqui em Canas Vieiras, tá bom? Tchau!